Oi gente, muito boa tarde. Estamos chegando nessa segunda-feira, 8 de outubro, depois de um domingão de eleições aí. Sol tá brilhando lá fora, a única cidade que vai ter segundo turno é Taubaté, mas a gente tá aqui ó, firme e forte pra falar com você. Aliás, eu quero dar um recadinho antes de começar o programa, né? Independente se o partido ganhou, não ganhou, se o candidato, etc e tal. Tá na hora desses vereadores que ganharam os candidatos, dá uma limpadinha na cidade, porque o juiz eleitoral proibiu sujeira na cidade, né? E tem gente tropeçando, caindo, quebrando perna, né? De tanto panfleto que tá sujando a cidade. Se não respeita a lei antes, quem dirá depois? Então fica um recadinho aí de uma cidadã que vota também, né? Bom, hoje é dia de tirar de dúvidas sobre a saúde, por isso eu quero convidar você pra participar do nosso programa. Não só assistindo, mas ligando pra gente 9711 1313 ou no 3922 1387 pra gente aprender junto. Só que antes eu tenho aquele recadinho, gente, é mês de outubro, mês das crianças. O Falando Nisso e a Mara Brás estão sorteando neste mês um belo quarto infantil. É um quarto lindo, você quer pra você? Quer mudar o quarto do seu filhão? Dá uma olhadinha. Um quarto como esse pode ser seu, você vai ligar 9711 1313, digita a opção 1 pra Falando Nisso, depois 1 novamente pra concursos e você vai responder o seguinte, o que você faria se voltasse a ser criança? Você pode ligar quantas vezes quiser, participar quantas vezes quiser, porque a resposta mais criativa vai levar um lindo guarda-roupa e uma cama infantil da Mara Brás. Ó, boa sorte pra você. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. E você sabe que, isso também tá no nosso Facebook, você pode curtir pelo nosso Facebook, tá? Bom, mas antes de falar com você sobre o assunto de hoje, a gente vai pra mensagem de hoje, né? A mensagem do dia que a gente sempre começa o programa. Tem gente que fala assim, ai, a minha vida não tá isso, não tá aqui. Faz o seguinte, lembra que um dia você vai morrer. Porque essa é a melhor maneira que pelo menos eu conheço, pra evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. A gente vai morrer um dia. Então não tem razão pra você não seguir seu coração, não tem razão pra você não tentar aquilo que você tanto sonha. Um dia acaba. Que acabe pelo menos com você tentando. Esse é o nosso recadinho pra você começar a semana, tá? E Luquinha, qual é o nosso bate-papo de hoje, que é dia de saúde? Você pode comentar comigo sobre o que vamos falar? E aí, Saul, hoje a gente vai conversar sobre a nossa saúde e má digestão. Você sabe quantas vezes é normal uma pessoa ir ao banheiro? Não, eu não tenho a mínima ideia, cara. Não sei, depende do tanto de quantidade de água que ela toma, né? Porque quanto mais água ela toma, ela vai ao banheiro, né? Sete, umas quinze vezes. Você sabe me dizer se a pessoa tomar muito laxante faz mal? Também não tenho a mínima ideia. Faz, né? Na verdade, eu nunca tomei, né? Então, aí fica meio difícil eu te falar, né? Quais são as consequências pra quem toma muito laxante? Não, não tenho a mínima ideia. Ah, eu acho que atrapalha a barriga, né? Ih, não sei, meu amigo. Vamos saber mais sobre isso com a Solange? É com você, Saul. Pois é, a gente acha que muita gente que sofre da tal má digestão, toma antiácido, toma laxante, toma tanta coisa e acaba não resolvendo o problema. Você sofre de má digestão? Vamos ver o que pode ser? Dia de saúde. Daí, tudo que você come te faz mal. Fica aquele estômago pesado, aquela sensação ruim, né? Dá uma preguiça danada. Será que por trás da má digestão tem algum outro problema mais sério? Eu não sei, mas ele tá aqui. Eu tô muito feliz de receber o Dr. Paulo Maurício, que é gastroenterologista. Obrigada, Dr. Paulo. Quanto tempo! Muito obrigado, Solange. Já faz um tempo, né? Pois é. É um tempo que eu não venho aqui. O senhor não pode sumir daqui, né? Não, só se lembra das suas ordens. A hora que você precisar, tomas as ordens. Então tá. Dr. Paulo, a tal da má digestão. O que é, afinal de contas, a má digestão? A má digestão, ela é caracterizada por um retardo do funcionamento do estômago. É aquela sensação de estômago pesado após uma alimentação. Ele diminui um pouco o seu movimento. Então, a pessoa, ao invés de ficar uma hora, 45 minutos com aquela sensação de estômago cheio, ela persiste por uma, duas horas, talvez até mais. Ela pode nascer com algum problema, já que possa causar má digestão? Pode. Por exemplo, alguns medicamentos, relaxantes musculares, podem dar a sensação de digestão um pouco mais difícil. O diabetes é uma doença que causa, entendeu, um retardo no funcionamento do estômago. Então, outras doenças podem, por exemplo, alguns medicamentos que você utiliza, por exemplo, para hipertensão, são alguns bloqueadores, às vezes eles dificultam um pouco o esvaziamento. Em contrapartida, pode existir uma contaminação do estômago por uma bactéria, chamada helicobacter pylori, aí já é um outro aspecto que causa má digestão. Ó só, então quando a pessoa, ó só, vê só, o termo de mineiro agora. Quando a pessoa sente que o estômago está pesado, não adianta ficar tomando antiácido, que é muito comum. A gente fala, ah, toma um antiácido que passa, resolve realmente ou isso pode ser mais prejudicial? Não, o antiácido ele resolve porque ele neutraliza um pouco o ácido do estômago, dá uma sensação de melhora, de mais conforto, mas ele não atua na má digestão. Não? Não. Porque, então, tem gente que come, passa mal e toma o antiácido, mas no dia seguinte ela come, passa mal e toma o antiácido. Essa repetição de estar tomando sempre um antiácido pode provocar, como dizem, ferida no estômago, isso é verdade? Não, o antiácido não provoca ferida no estômago, mas se a pessoa está se sentindo desconfortável com a digestão lenta, ela deve procurar um médico para poder fazer avaliação do que essa má digestão, principalmente nas pessoas acima de 45, 50 anos de idade. Tem um senhor que ligou de Cunha, Sr. Paulo, ele perguntou o seguinte, ele fuma e ele gosta de fumar antes, ah, Sr. Paulo, aqui, antes de comer e logo após a refeição ele toma um cafezinho e fuma também. E sempre depois da refeição ele está com essa sensação de peso no estômago, se o cigarro tem alguma influência com isso? Não, teoricamente não teria nenhuma influência. Ele deve ter alguma alteração no estômago de base que determina essa má digestão. Mas a nicotina não deve ser usada, na realidade faz mal, mas não interfere nessa má digestão. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai colocar você na linha, Dr. Paulo Maurício continua aqui com a gente, a gente falando sobre má digestão. Tem alguma coisa que você come que de repente pesa no seu estômago? Será que é essa a sensação mesmo? Daqui a pouquinho a gente vai saber com o Dr. Paulo, mas vamos dar uma paradinha para conferir as notícias da redação? Começa a questão da violência, né? Virou banalidade aqui nesse país. Um cabeleireiro foi agredido por 10 homens na escadaria de um hipermercado na Zona Leste de São Paulo. A vítima teria sido confundida com um punk. E daí, se ele for punk, qual o problema? A reportagem é de Marcelo Bittencourt. Os três amigos saíram de um bar no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, e seguiam para o estacionamento, quando pelo menos 10 homens passaram a xingar o cabeleireiro de 17 anos. Ele já me abordou, já falou, você é punk, você é punk, começou a me dar soco, chute. Aí todos os outros eram mais ou menos uns 10 homens, e já começaram a me bater, todos juntos. Um dos agressores se identificou como skinhead. A agressão aconteceu nessa escadaria que dá acesso ao estacionamento de um hipermercado. Após a agressão, o grupo ainda desenhou o símbolo nazista na parede. A polícia vai requisitar agora imagens do circuito de segurança do estabelecimento para tentar identificar os agressores. Os dois amigos conseguiram escapar e pediram socorro às seguranças do hipermercado. Quando a ajuda chegou, o bando entrou em um carro e fugiu do local. O cabeleireiro foi levado inconsciente a um hospital da região. Para este professor, o ataque foi mais uma demonstração de intolerância de grupos homofóbicos que agem na cidade. A intolerância está cada vez maior, a gente não tem mais respeito um pelo outro. Em novembro de 2010, o estudante Luiz Alberto, de 23 anos, foi atacado na Avenida Paulista, quando voltava de uma festa com amigos. Os agressores, um maior de idade e quatro adolescentes, usaram uma lâmpada para acertar a cabeça do rapaz. O grupo foi todo identificado. Já os menores foram levados para a Fundação Casa, mas acabaram liberados. Nós somos iguais, todos iguais. Não importa que a gente goste da nossa cor. Somos pessoas, devemos respeitar umas às outras. Eles estão julgando o quê? Esquimrede está julgando o quê? Se o próprio grupo não gosta de pessoas homossexuais, homoafetivas, que se fala hoje em dia, não gosta de negros, eles podem julgar o quê? Não tem direito nenhum de julgar ninguém. Agora, volto a falar, a lei que não funciona nesse país dá no que dá, principalmente para menor. E continua preso o ex-jogador de futebol Viola. Ele foi detido em flagrante após descumprir uma ordem judicial na Grande São Paulo. A polícia encontrou na casa dele uma pistola, munição e um silenciador que é uso exclusivo da polícia. Dá uma olhadinha. O ex-jogador Viola foi detido durante a noite da última sexta-feira em Santana de Panaíba, na Grande São Paulo. O atacante se negou a cumprir uma decisão judicial que o obrigava a entregar a guarda provisória do filho de cinco anos à ex-mulher. Em um primeiro momento, ele desobedeceu o oficial de justiça, reteve a esposa, ameaçou a esposa. O oficial de justiça, preocupado com a evolução da situação, acionou a polícia militar. A polícia militar foi ao local e o Viola sequer os atendeu. A mãe da criança procurou a justiça após se separar do atleta. O casal estava morando neste condomínio em Alphaville, na Grande São Paulo, há seis anos. Com a chegada do oficial de justiça, Viola se negou a entregar a criança. A polícia militar foi chamada. Mesmo assim, o jogador não cedeu. Viola foi algemado e encaminhado para esta delegacia da cidade. Ele foi preso por três crimes. O primeiro deles, a desobediência. Na casa do ex-jogador, a polícia encontrou uma pistola calibre 380, um silenciador e muita munição. Aqui na delegacia, Viola confirmou que tem todas as documentações necessárias. Viola não soube explicar porque tinha um silenciador, que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Eu vou conversar com vocês depois para falar a verdade. Havia armas sem registro? Não, todas com registro. E o silenciador, Viola? Qual deles? O atacante, que é pai de três filhos, foi indiciado por desobediência, ameaça contra a ex-mulher e posse de munição e acessório de uso restrito das Forças Armadas. Qual deles? Pois é, faz uma carreira tão bonita para terminar assim, né? Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Paulo Maurício, gastroenterologista, falando sobre má digestão. De repente você tem aquela sensação pesada sempre depois de comer. Pode ser um problema mais sério? A gente vai te alertar. Vamos mandar beijo agora, Pedrão? Um beijo, Paluana de Jacareí. E aí E aí Tchau.